Bela Maxi, maquiagem e acessórios, a mais bela e completa loja de maquiagem do Centro de João Pessoa, onde você encontra um atendimento personalizado e produtos exclusivos. Temos maletas com carrinhos para maquiadores profissionais. Na Bela Maxi, encontre as grandes marcas, Dailos Colos, Tracta, Vultes, entre outras, com excelentes preços. A Bela Maxi, em parceria com a Catarina em Rio, tem os melhores cursos profissionalizantes. É isso mesmo, curso de make profissional, onde você vai conquistar uma atividade de sucesso. Venha garantir já a sua vaga nas próximas turmas. Bela Maxi, Avenida Dom Pedro I, esquina do Shopping Tambiá, com a Santa Elia.